Olá, este seminário súbito é sobre uma quantidade de informação adequada que nós precisamos, por exemplo, por dia, ou por semana, ou por ano. Informação, nós estamos fazendo essa analogia, funciona como alimento, funciona como comida. Se a sua mente está no nível de informação em falta, ou está faltando informação, ela é uma mente cativa. É o equivalente a ter um corpo fraco, subnutrido, se a gente não se alimenta adequadamente. A mente utiliza informação como alimento. Em um certo dia, nós precisamos de uma quantidade X de informação. É o alimento da mente. Funciona como arroz, feijão para o corpo. Se o corpo está fraco e nós não temos alimento, você sabe qual é a sensação que isso gera no corpo. Então, dessa mesma forma, a sua mente se torna cativa, se torna cega, se torna pobre. Ela não consegue ver, ela não consegue a dinâmica necessária para interpretar a realidade. Ela não consegue aquela dinâmica necessária para ver o que está acontecendo em torno de você. Do outro lado, o excesso da informação funciona como excesso de comida. Você sabe qual é a sensação de estar se alimentando em excesso, de ter se alimentado em excesso. A mente também sofre aquela mesma sensação e se torna caótica quando nós alimentamos informação demais na mente. O que é importante é nós sabermos que existe, sim, uma dose diária de informação adequada. Existe uma dose semanal de informação adequada. Existe uma dose mensal. E existe uma dose anual de informação adequada. Nós precisamos desse alimento informacional, senão nós não saberemos o que está acontecendo em nossa volta. As informações vêm de diversas formas e de diversas áreas, mas elas sempre têm uma quantia, uma quantia fixa, ou uma quantia mais ou menos adequada para um dia, mais ou menos adequada para uma semana, etc. O que nós queremos chamar a atenção aqui é é necessário evitar a falta da informação, porque senão sua mente fica cativa. Uma mente cativa significa uma mente fraca, uma mente pobre, e uma mente em excesso de informação, uma mente caótica. Em nenhum dos dois estados, você consegue funcionar adequadamente a nível de intelecto. Ou seja, nós precisamos realmente buscar equilíbrio. Pouco demais, a gente se torna muito cego mentalmente. Com informação excessiva, a mente não vê nada, a gente entra nesse estado de caos mental. com informação. Obrigado.